Então fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de hoje pra gente jogar de Pinhead, mano Faz muito tempo, mano, cara, o Pinhead é um dos killers que mais faz tempo que não aparece no canal E hoje eu quis trazer uma build dele, no caso, mais focado nos addons Que é o Pinhead o mais chato possível, mano O Pinhead é, sim, mais insuportável, os dois addons mais fortes do Pinhead, mano Porque é uma build muito forte e muito chata Na mão de quem domina completamente, por exemplo, o Pichone ou então o MK Que são dois main Pinhead aí, BR, cara, que jogam bastante com esse boneco Essa build, esses addons na mão desses dois caras, consegue ser insuportável Eu não sou tão bom quanto eles, eles jogam muito mesmo de Pinhead Mas eu tentei extrair aqui todo o potencial dessa build possível, velho E conseguir pegar a caixa do Lamento ali, a caixa codificada dele lá, que eu não sei como é que se chama Pra gente conseguir botar o efeito máximo do poder dele também em jogo, sempre na partida, tá? Gostaria que vocês, se possível, deixassem um like, que ajuda demais Comentário também é muito importante, vocês comentem o que acharam do vídeo aí O que acham da build, se trocariam alguma coisa ou não Recomendação de build, recomendação de killers ou builds sobre eventos também A gente aborda também survivors aqui no canal, atualmente Tô fazendo um pouquinho mais de killer atualmente Torne-se membro, valorizem-se, embora que você me ajude demais 2,99, você já vira membro aqui do canal Então bora pra explicativa de build, tem mais rolação, vamo lá Buildzinha na tela, simplesmente, eu não vou me prender aqui aos nossos queridos perks, tá? Porque eu tô levando aí, basicamente, um meta perk atual aí de killer, certo? Mudando um pouquinho ali que a gente vai utilizar o Franklin's Demise Que é esse perkzinho aqui, que é um perk do Leatherface, tá? Você pega esse perkzinho com o Leatherface Por quê? Esse perk é muito bom no nosso pinhead Simplesmente se a gente acertar um hit no sobrevivente padrão Ele dropa o item que ele tá carregando No caso, a gente quer que ele drope o quê? A caixa, né? A box E o open the box, né? A gente não quer que ele abra a caixa A gente quer pegar a caixa antes dele abrir Pra gente poder aí configurar ela e botar o nosso poder máximo, né? Então por isso que eu tô levando aqui o nosso Morte de Franklin Pra gente impedir que o cara termine a configuração do Lamento E ele possa pegar a caixa dele, né? Posteriormente e ativar o nosso poder ao máximo O restante aqui vocês já sabem, né? O próprio Impasse, que é um perkzinho bom dele pra dar uma atrasada em Gen O Pop, que é muito necessário atualmente no DBD E, obviamente, intervenção corrompida aqui eu não preciso nem falar, né? Agora, passando aqui pros addons Mano, esse combinho aqui é muito chato Primeiramente, esse addon Que quando a gente acerta uma corrente no sobrevente A primeira corrente e ele tiver full HP Ele simplesmente vai ficar machucado na corrente, mano É muito bacana isso Já dá uma adiantada Já a gente consegue o primeiro hit já mais facilmente Mais rápido no sobrevente E esse outro aqui, que é o fio perfurante Quando o sobrevente usar uma parte do cenário para quebrar uma corrente Uma corrente adicional passará a se concentrar nele, velho Então, simplesmente, quando eu acertar uma corrente nele Ele tá lá E essa corrente é despeita ali pelo cenário E simplesmente vai vir outra corrente ali adicional E vai focar nele, podendo aí dar mais uma atrasada, né? Então, simplesmente, esse é o combinho Por favor, não utilize no pinhead Principalmente se você for um main pinhead Muito chato, cara Bom, sem mais delongas Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like se possível Comentário que me ajuda demais Torne-se main breve valorizante E você me ajuda muito, muito mesmo Segue aí nas redes sociais aí embaixo, pessoal Só abrir a descrição, Twitch, Instagram Se eu não me engano, tem Facebook também Mas eu não utilizo muito Facebook Mas Instagram, lá a gente pode trocar uma ideazinha Fechou? Então, um grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu Fui! Tamo junto! Ok, Abrigo Sangrento Mapa bom Longo, porém bom Rapidinho aqui, quero fazer um aviso Eu gostaria de pedir desculpas Porque eu esqueci a musiquinha durante a gameplay Mas ela tá bem baixinha E eu acho que não vai incomodar Vai ficar uma dinâmica bem diferenciada pro vídeo Só queria passar pra pedir desculpas, tá? Bora lá Se eu tiver indo no local errado Opa Já vou mostrar o... coisa aqui, ó Vai, pessoal Vai Eu vou Tá ligado? Esse cara aqui tem quase 3 mil horas de jogo, mano Se ele for bom, ele vai me enrolar numa segunda chase Mas como esse mapa é tão grande, cara Eu ia deixar deslugado, velho Mas ok Ok, mano Ai, meu querido Vai, usa até o Dead Hard na Palette Deixa eu usar Derruba Boa Maravilha Maravilha Maravilha, tem dois lá Pode esteja de coisa, velho Ah Errei a corrente Eu vou ter que dar um pop aqui, mano Primeiro Tem que dar um pop aqui antes de tudo, velho Aí a Claudete trollou, né Eu não sei o que ela veio tentar fazer aqui, mano Mas tudo bem Eu ouvi um gemido de Claudete atrás de mim Tipo Ué Eu preciso continuar metendo pressão nesses caras, velho Maravilha Ok Ok Ah, Claudete Ah, Claudete Não estraga o jogo, cara Não estraga o jogo, velho Os caras já estão vendo que eu estou com um pinhead absurdo aqui Estão querendo trollar, velho Eu vou ter que dar um pop aqui Eu vou ter que dar um pop aqui, mano Eu se fosse ela, teria pulado rapidinho Oi, Leon Tudo bom? Essa mina tem dead hard ainda Sabia Oi Tudo bom? Pois é Configura a lação do lamento pra vocês Uma Claudete no chão E mais um coisa agora, velho Eu vou botar essa mina no gancho aqui, vai Vocês viram o poder dessa build, né, cara? Traga a partida, cara Vamo lá, então, mana Ai, queeeen Campou? Jogou bem, Leon Ele campou a primeira instância, mano Mas depois Jogou bem Eu queria ter conseguido a corrente bem nas costas dele Quem é que tá aqui pra ajudar, velho? Uf Errei Maravilha Ok Ok Queria ter zoneado ela um pouquinho Ok Ok Hum Ai, carai Ok, mano Eu não posso ficar brincando muito Os caras aqui tem trocentas milhares de horas, olha Nossa Nossa, eu tava pro outro lado ainda, velho Jogou bem, velho Jogou bem Não dá, não dá Deixa quieto Eu tô muito longe dela, velho Você me chamou Eu vim Ok Ok É que ela já gastou tudo Ele tá bem zoneado Ou talvez não, né Ele só vai apertar W, velho Toma Pra, velho A raiz quadrada ou não? A Báscaro lá Ok Ok Ela tava tipo elleava tipo W, talking mano Cade ele, velho Maravilha Dead hard Já esperava Caiu Deveria tá rushando o gerador, mano Nessa altura do campeonato Deveria tá fazendo que nem o Dwight, olha lá o Dwight O Dwight tá full, full, full Tipo, pregando, segurando o dedo e W Assim no gerador, que é uma beleza Sabia, meu parceiro Nice, boa Primeira desse cara O Leon tá aqui Ok Agora vamos no Leon, né, a última dele Eu vou apertar W, velho Ok Não consegui, tem que esperar meu poder voltar Ai, mano, tentei o pezinho Ele deu um dead hard, velho E agora, mano? Ah, mano, eu sabia que ia puxar pra esquerda Tentei ainda, muito pesada essa mira aqui Vem cá Deixa que eu quebre ela pra ti, não tem problema, velho É, tu usou teu dead hard, lembra? Oi Dead hard? Já esperava por isso Vem cá Caixinha minha Se ele tiver tenacidade, ele tá muito longe, mano GG Talvez ele tivesse Não, ele não tinha tenacidade, mano Ele só rastejou muito longe Talvez, muito longe nesse meio tempo Que eu dei chase no Dwight E acabou conseguindo a hatch Dead hard, dead hard, dead hard, dead hard Ai, meu parceiro Padrão, velho GG Essa é a build Ou uma das Builds mais fortes Pro nosso pinhead Principalmente esse combo de addons aqui, velho Meu Deus, mano Se jogar direitinho Isso que eu não jogo muito de pinhead, cara Não é um dos meus killers favoritos Não é um dos killers que eu domino Mas Se jogar certinho, mano Muito certinho É muito, muito insuportável, velho Muito, muito, muito Bom, então é isso no vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se inscrever no comentário Que me ajuda De mais um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor Sempre Valeu, valeu E eu fui Tamo junto Pinhead Até quem vinha apareceu no canal Depois de trocentos anos, velho Trocentos anos E meu MMR com ele Então deve estar topado, né Porque O pessoal aqui juntando todo mundo Com certeza deve estar Umas sete a dez mil horas De lobby aqui Umas sete a dez mil horas